Tem um vídeo pra vocês hoje sentada conversando sobre gravidez Se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira A gente tá aqui na internet desde 2017 falando sobre alimentação saudável Mas a gente também fala sobre outros assuntos como vida em família Especialmente alimentação em família e saúde, tudo que envolve nutrição nessas fases da vida Que são as fases da vida que eu estou vivendo, porque afinal eu estou aqui grávida do meu terceiro filho Eu tenho três filhos, o Aurélio de três anos, o Martim de um ano e meio mais ou menos E esse nenenzinho que é outro menininho e vocês vão descobrir o nome dele em breve quando ele nascer Eu estou muito feliz em ter três menininhos aqui nessa família e uma terceira gestação E eu devo dizer que, olha, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo à medida que a gente tem os filhos Eu me sinto muito mais preparada, eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto muito menos medrosa Eu me sinto muito mais tranquila nessa terceira gravidez Apesar do meu corpo estar mais desgastado Eu sei muito melhor como lidar com os sentimentos da gravidez e com os sintomas e todas essas coisas Eu adoro esse assunto de gestação, inclusive fiz um curso direcionado para gestantes chamado Mamãe Leve Para ensinar tudo o que a gestante precisa saber sobre alimentação durante a gestação E veja, a alimentação é a maior influência que você pode ter sobre o seu neném, sobre a saúde do seu neném no seu útero Vou falar um pouquinho mais disso nesse vídeo também Mas é claro que a gente precisa de uma genética boa, né? Para que esse neném seja bem sucedido no final, para que esse neném seja saudável no final O histórico familiar faz diferença Mas não é como se fiquei grávida, agora vamos ver se eu dei sorte em ter bons genes ou não E não tem nada que eu possa fazer a respeito Não, os seus hábitos de saúde tem muita influência no desenvolvimento do seu bebê E na saúde da sua gestação, no seu bem-estar, em como as coisas vão se desenrolar nas próximas 40 semanas A gente tem uma área inteira estudando isso que se chama epigenética E que está vendo ali o desligamento e o ligamento de genes no seu neném Por influência de hábitos de vida Especialmente da alimentação, mas também de estresse, toxinas, sono e atividade física E esses são os principais aspectos que eu falo lá no curso No curso tem tudo o que você precisa saber sobre a alimentação na gestação mesmo Os melhores alimentos para você comer Os alimentos que você não deveria consumir A frequência O comer consciente durante a gestação, será que cabe ou não cabe Quais suplementos você deve prestar atenção E quais parâmetros de exames que você vai prestar atenção ali junto com o seu médico Para garantir que o seu bebê tenha tudo o que ele precisa para se desenvolver O que você vai fazer em relação a essas coisas que eu falei Toxinas, onde estão, o que são, o que fazer, são reais Esse assunto que às vezes a gente tem muito modismo em relação a ele Então eu trago só informações extremamente certeiras e científicas sobre isso Manejo de estresse, atividade física O que comer no trabalho de parto O que comer no puerpério Como se preparar para o puerpério Tudo isso a gente tem lá no curso Baseado em informações científicas Atuais, modernas e bem substanciosas Não é qualquer estudinho que entrou não Eu realmente fiz uma pesquisa muito profunda Para poder trazer para vocês Somente o melhor da nutrição E unir isso com a tradição E com o que os povos tradicionais Há milhares de anos Fazem durante essas fases Então eu juntei essas duas coisas Que são duas fontes de conhecimento preciosíssimas E trouxe para vocês o conhecimento e as ferramentas Para você colocar na prática durante a sua gestação Se você quiser mais informações Clica no link aqui embaixo Conheça o nosso curso Agora, eu quero fazer uma série de vídeos com vocês Três vídeos, um para cada trimestre Para dar uma ajudada Para aquela mãe que está meio perdida Ou está se sentindo assim Muito sobrecarregada de informação O que que de fato eu preciso fazer Agora que eu estou grávida no primeiro trimestre O que que de fato eu preciso fazer Quando eu estou grávida no segundo trimestre E no terceiro trimestre Eu vou dar as minhas sugestões Sendo eu nutricionista Cozinheira Estudiosa nesse assunto E também mãe de três Ou seja, passei por três gestações por enquanto, né? Agora eu estou na minha semana 29 com esse aqui Então vamos começar a falar do primeiro trimestre O primeiro trimestre é, para mim, o pior de todos O mais difícil Para muitas mulheres não é Mas para a maioria é um trimestre mais difícil mesmo Primeiro porque existe uma grande incerteza Sobre o que vai acontecer Existe um risco maior de perder o bebê Nessas primeiras 12, 13 semanas, né? Do primeiro trimestre E isso acontece porque Nesse início A gente vai descobrir Se essa gestação era de fato Uma gestação viável ou não Se aquela fecundação que aconteceu Implantação que aconteceu Se aqueles genes ali Que estão trabalhando e formando um embrião Se eles tiveram informações genéticas Boas e Boas o suficiente Para que ela Desenvolva Para uma gestação viável Para um fetinho viável, né? Muitas vezes Acontece De aquela fecundação E aquele embrião Não ter Uma boa combinação Desde o princípio E ele já está Fadado a não Ser viável O que é muito triste Mas por que eu estou falando isso? Porque A mulher não tem culpa Disso E muitas vezes Quando há perda gestacional É seu primeiro sentimento Que vem Culpa Mas não é culpa De ninguém É simplesmente Um embrião Que não tinha O potencial genético Bom para se desenvolver Houve algum erro ali E naquela primeira fase De desenvolvimento Que é tão importante No primeiro trimestre De formação do bebezinho Principalmente da parte Neurológica Mas também do coraçãozinho Do neném Alguma coisa Deu errado E esse bebê Não tem o potencial Para continuar Nessa gestação Então não é culpa De ninguém E por isso Existe uma Porcentagem De perda grande Nessa fase De cerca de 25% E é por isso Que eu acho Que essa é a fase Mais difícil Porque a gente Fica com aquela insegurança Então a primeira coisa Que a gente precisa fazer É lidar com essa informação Descobri que eu estou grávida Eu acho Que a gente tem que Comemorar Ficar feliz Contar para as pessoas Talvez a sua família Não se dê tão bem Com isso A sua dinâmica Prefira manter Essas coisas em segredo Durante o primeiro trimestre Eu prefiro Contar para as pessoas Celebrar aquela vida Enquanto ela está ali Independente Do que vai acontecer No segundo No terceiro trimestre Independente Do que vai acontecer Na semana que vem Eu prefiro celebrar E aproveitar E valorizar essa vidinha A partir do dia 1 Então eu conto Para as pessoas Mais próximas de mim Eu conto na internet também E se houver Uma perda gestacional É para essas pessoas também Que eu vou contar Que houve a perda Que eu vou chorar junto Que eu vou conversar Então para mim faz sentido Contar desde o princípio Mas vamos lá Não quero que você fique focado Nesses 25% de chance De não ir em frente 75% de chance É alto E assim Para que a gente Vai ficar focando Pensando que vai dar errado Que pode dar errado Esquece Valoriza essa vida Que está dentro de você agora Descobriu que está grávida Está grávida O nenenzinho está aí O embrião está aí E se joga Na alegria De ter um nenenzinho Dentro de você Desde o princípio Se houver perda A gente vai lidar Com isso também Mas não precisa lidar Antes de acontecer E ficar cheio de ansiedade E preocupação Quem se preocupando Consegue adicionar Um dia na sua vida Com quem se preocupando Consegue mudar qualquer coisa Preocupação faz o que gente? Não faz nada Nesse momento não faz nada Porque não tem nada Que você pode fazer Para garantir que essa gestação Vá à frente Aquela preocupação Que leva a uma ação De ser cauteloso nisso Ou naquilo Ou naquilo Faz sentido Agora a preocupação Do começo da gestação Só vai te tirar a noite de sono Te deixar preocupado Te deixar ansioso Te deixar estressado Mas não vai mudar em nada O que vai acontecer de fato Da gestação Não serve para nada Então a primeira coisa que eu digo é Descobriu que está grávida? Comemora E luta contra esse sentimento De ficar preocupada e ansiosa É mais fácil falar Do que de fato fazer Por isso que para mim O primeiro trimestre É uma das fases mais difíceis É a fase mais difícil Para a gestação Por causa desse motivo E por causa de outras coisinhas Que eu vou falar para vocês Mas então Vou fazer assim um checklist Descobriu que está grávida? A primeira coisa Vai comemorar Comemore Comemore muito Arruma um jeito legal De contar para o seu marido Se vocês não descobriram juntos Jeitos legais De contar para os avós Jeitos legais De contar para os seus irmãos E espalhe essa notícia Com muita alegria Por aí da sua família Na minha primeira gestação A gente escondeu Durante 13 semanas As 13 primeiras semanas Que a gente estava grávida E nem foi porque A gente estava com medo disso É simplesmente porque A gente estava em outro país E a gente queria chegar E contar pessoalmente Foi muito legal Porque a gente contou No dia que a gente chegou Era o dia de ano novo Estava todo mundo junto E a gente fez o anúncio Foi o máximo Na segunda gestação Eu escondi só até O aniversário Do meu primeiro filho Que aí no aniversário Na hora de cortar o bolo Na hora de dar A primeira fatia do bolo O meu neném Deu O meu filho mais velho Deu a primeira fatia do bolo Para o neném na barriga Para o irmãozinho E aí foi aquela Comoção depois E parabéns Então existem tantos Jeitos legais Procure na internet Se inspire Lá no seu checklist Contar para todo mundo Que você ama Que tem um bebezinho novo Chegando Ah, eu esqueci de falar Uma coisa antes Que é o teste mesmo De como você vai descobrir Que você está grávida Você suspeitou Que você está grávida Houve um atraso menstrual Ou você já estava esperando Porque, olha Se tem uma coisa Que é cruel Também são as duas semanas Entre a concepção E o dia que você teve A relação Que você ovulou Ou algo assim E o dia que você descobre Porque, vai Você sabe que você estava ovulando Você teve relação naquele dia Então você sabe Que você está potencialmente grávida Mas você não tem como Fazer um teste de gravidez Porque você tem que esperar O raio das duas semanas Até o dia que você vai fazer O teste de gravidez Você vai receber Um positivo ou negativo É difícil Essas duas semanas Em termos de ansiedade A gente começa a ver Sintoma onde não tem A gente começa a ver Um monte Eu senti um monte de coisa De placebo Achando que a gente está grávida Passei muitas vezes por isso E não estava grávida Coisa nenhuma Senti um monte de sintoma placebo Então é super difícil Essas duas semanas Mas é preciso esperar Não adianta você ficar Fazendo o teste muito cedo Espera Meu conselho é Espera o dia Do atraso menstrual Presuma que você não está grávida Todas as vezes Entendeu? Eu já começava Algumas vezes Principalmente antes Da minha primeira gravidez Eu começava a sentir Inclusive enjoo Nessas duas semanas antes E totalmente placebo Porque não tem nenhuma razão Fisiológica Para você sentir enjoo Antes mesmo do atraso menstrual E muito menos Quando você não está grávida Então assim Muitas vezes Fiz o teste E negativo E não acreditava no teste Porque vai estar muito cedo Espera o atraso menstrual E faça um teste O teste de farmácia De fazer o xixi no palito Vai funcionar bem ali A partir do primeiro dia De atraso menstrual Se não deu Se não deu E você continua Não menstruando Você pode fazer Depois de uns dias O teste Outro teste Você pode fazer O teste de sangue também É melhor Para você confirmar E tudo mais Mas eu Dessa terceira vez Por exemplo Nem fiz Eu fiz só o teste De urina E Sabia que já estava grávida Deu positivo Nada aconteceu Nos dias Seguintes Para eu duvidar Que essa gravidez Estava de fato ali Não tinha nenhum sangramento Nem nada Então a gravidez Progrediu normalmente E eu só continuei Nos próximos exames Com o médico Para fazer exames de ultrassom E tudo mais Tá Você fez o seu teste Descobriu que você está grávida Você pode fazer o que? Fazer uma previsão De quando esse neném vai chegar Como é que você vai fazer isso? Você vai ver a sua data Da última menstruação E adicionar ali 40 semanas A essa data Da última menstruação O que significa Que quando você descobre Que você está grávida Você já está mais ou menos Com 4 semanas de gestação No começo do zero Porque eles contam A semana de gestação A partir da data Da última menstruação E você vai ter Uma data aí Prevista de parto Prevista Porque o bebê Pode vir duas semanas antes Pode vir duas semanas depois É só uma previsão Para você ter uma ideia ali Do mês mais ou menos Em que o seu bebê vai chegar Depois que você sabe Dessas informações Você pode procurar Um obstetra Então procure um bom obstetra Pergunte para suas amigas Isso também é bom De você não esconder Das pessoas que você está grávida Porque você pode perguntar Para suas amigas Quem que é o seu obstetra Se você indica Se atende o seu plano Marca a sua primeira consulta Para você tirar todas As suas dúvidas E conversar com esse obstetra Muito bem Sabendo que Eles não vão te dar Tanta bola Nessas primeiras semanas Os profissionais de saúde De maneira geral Não vão te dar Tanta bola Nessas primeiras semanas Talvez se a sua primeira gestação Você com quatro semanas Já quer fazer acontecer Já quer a consulta do obstetra Para amanhã Você já quer fazer o exame De ultrassom amanhã E tem que ser tudo para ontem Calma, calma, calma Se você recebeu um positivo ali Com quatro, cinco semanas Se você fizer a ultrassom Provavelmente nem vai ver O neném na barriga Muitas vezes No seu ultrassom Que vai ser via transvaginal Nesse começo Nessas primeiras semanas Quase todas Desse primeiro trimestre São transvaginais Porque não dá para ver De outra forma Nessa primeira fase Quatro, cinco, seis semanas Nem dá para ver O embriãozinho lá ainda Tá bom? Às vezes você vai conseguir ver Só o saco gestacional Com nada dentro Então isso pode trazer ansiedade A maioria dos médicos Não está com pressa De você fazer exames Não está com pressa De você fazer nada Simplesmente fala Para você esperar O que numa primeira gestação É extremamente difícil Mas se você decidir Que você vai fazer O exame de ultrassom Mesmo assim Com quatro, cinco, seis semanas Saiba que isso pode acontecer Pode ser que o médico Só veja que você Você ovulou de fato Olha, você ovulou desse ovário aqui Estou vendo um folículo ali Blá, blá, blá Pode ser que ele olhe e fale Ó, estou vendo o saco gestacional Mas não estou vendo Nenhum embrião dentro Vamos repetir daqui a duas semanas E aí vai esperando Para ver o que acontece Geralmente com sete Ou oito semanas Você já consegue fazer Um ultrassom legal E ver o embriãozinho E muitas vezes Escutar os batidos do coração Porque também Se você vai muito cedo Às vezes não dá Para escutar os batidos do coração E você fica ansioso Por causa disso Pensando Se tem bebê ou não tem bebê Se tem coração batendo ou não tem Então assim Nessa fase É um jogo de muita espera Mas veja bem Você vai ter que esperar Quarenta semanas Para conhecer o seu bebê Então é melhor Você começar a Aprender a ser paciente A partir de agora mesmo Então Essas são Essas são as primeiras semanas Elas são de muita espera De muita paciência De muita incerteza Você não sabe Se são um Se são dois Se são três bebês Você não sabe Se de fato O coraçãozinho está batendo Você não sabe Se a gravidez Vai passar de doze semanas Então há muita incerteza O que eu estimulo você a fazer A usar essa oportunidade Para aprender A ser paciente Para aprender A confiar em Deus E valorizar essa vidinha Mesmo sem saber Todas essas informações Então sonha Celebra Mas Tentando jogar Essa ansiedade Para lá Esse primeiro trimestre De fato É o mais longo De todos Por causa disso Agora Lá a partir Das sete Ou oito semanas Já vem do seu bebezinho Lá dentro Você também vai começar A sentir os primeiros Sintomas Da gestação Pode ser Que você sinta Eles antes também Mas é mais comum Sentir a partir De sete Ou oito semanas E o auge Dos sintomas Especialmente De náuseas Enjôos São entre nove E dez semanas E aí vai diminuindo E quando chega Na décima segunda Décima terceira semana Já diminuíram Bastante Para a maioria Das mulheres Sabe Muitas falam assim Nossa Quando acabou O primeiro trimestre Tirou com a mão E no segundo trimestre Me senti muito melhor A maioria das mulheres Se sente assim Náuseas E enjôos São os principais Mas existem Outras intercorrências Também Que acontecem Que podem acontecer Ao longo Da gestação Toda Mas no primeiro trimestre Essas são bem marcadas E aí o que você pode fazer Pelos enjôos Pelas náuseas Durante a gestação Primeiro você tem que descobrir O que é que está te causando Aquele desconforto maior Se existe alguma coisa De diferente Que está causando isso Porque algumas mulheres Vão falar Eu estou enjoando com tudo Estou enjoando até com água Mas vão ter outras mulheres Que vão perceber Alguns padrões Por exemplo Eu enjoo mais de manhã Eu enjoo mais em outro horário Eu enjoo mais Quando eu estou de barriga vazia Isso aí é bem característico Porque se a nossa glicemia Que é o açúcar Do nosso sangue Está muito baixo Se a gente está passando fome Ou se não está muito baixo Mas se está um pouco mais baixo Durante a gestação A gente é muito sensível A essa mudança E a gente sente mais náusea Então uma das dicas melhores Que a gente tem Para náuseas E enjoo durante a gestação É comer refeições pequenas E frequentes ao longo do dia E também refeições Que tenham um bom controle glicêmico Então ao invés de você comer só carboidratos Você vai comer carboidratos Com proteínas E gorduras E fibras Para que isso ajude A sustentar a sua energia E a sua glicemia Ao longo do dia E as náuseas E enjoo não sejam tão fortes Proteínas São muito boas Especialmente Para gestantes E especialmente Pensando nas náuseas E nos enjoo Então a frequência Alimentar O fracionamento Das refeições E fazer vários lanchinhos Faz muita diferença Mas você também pode perceber Se existem cheiros Que estão te deixando Mais enjoada E aí você vai evitar Esse cheiro Se tem certos alimentos Que estão te deixando Mais enjoada As náuseas E os enjoo Estão muito também Relacionados As aversões E os desejos Alimentares Que a gente tem Nessa fase Não é como se você Tivesse assim Desejo De comer Ai Um hambúrguer E batata frita E picles E é isso E que fofinho Estou com um desejo Uma vontade De comer isso Não Desejo de gravidez É assim A única coisa Que me parece bom Agora A única coisa Que eu acho Que desce agora É se você Cozinhar essa batata Aqui E eu jogar Uma mostarda Por cima São umas coisas loucas Mas assim É como se qualquer outra coisa Eu vou enjoar Qualquer outra coisa Eu não quero Qualquer outra coisa Eu vou vomitar A aversão é assim também É alguém te oferecer Um pedaço de pão E você falar Ai pelo amor de Deus Tira esse negócio Da minha frente Só de pensar Eu vou vomitar Então São dramáticas E não é Coisa da sua cabeça Se você tiver sentindo isso Isso é realmente Isso realmente acontece Durante a gestação É difícil de lidar com isso E Mas existem formas E também é passageiro São só algumas semanas Ali no início Pode ser que A pessoa fique enjoada Até o final da gestação Até 40 semanas Sim Pode acontecer Mas isso é raro São poucas mulheres Tá E aí a gente vai lidar Com essas mulheres De uma forma mais particular Ao longo da gestação É por isso que no curso Eu tenho um módulo inteiro Pra falar sobre as intercorrências E aí tem aula sobre tudo Náuseas Enjoo É Aversões Desejos Constipação Hemorróidas Azia Diabetes Pressão alta E aí agora eu te falei Várias coisas que vão te dar muito medo Mas calma Não é pra todo mundo Que tem tudo isso não Mas eu deixei o curso Bem completinho Pra ajudar todo mundo Se você tá com náuseas O que mais que você pode fazer? Você pode focar Em alimentos azedos E cítricos E gelados Esse geralmente Ajudam muito as gestantes Nesse começo E você pode Tentar colocar proteína Nessas refeições Porque muitas vezes Esses que eu tô falando São justamente carboidratos Por exemplo Frutas Na minha primeira gestação No meu primeiro trimestre Eu tive peremise gravítica Na segunda também Mas a minha primeira Foi a pior de todas Até porque eu Tava em outro país E não consegui ser Medicada De forma apropriada Então eu vomitava Muitas e muitas vezes Perdi muito peso Fiquei de cama Durante muito tempo Nessa primeira gestação É por isso que Procurar um bom obstetra Que vai escutar Os seus sintomas E te medicar De forma correta Se for necessário Procurar ajuda nutricional Também é muito importante Porque foi realmente Um período muito escuro Da minha vida Nessas 12 primeiras semanas Que eu passei Da minha primeira gestação Com hiperemis gravítica É... Mas o que eu fazia Pra sobreviver? Eu comia muitas frutas Mexirica Abacaxi Uva E principalmente as coisas Que fossem azedas Laranja Tudo que tivesse limão Espremido As coisas precisavam Ser geladas Então picolés E sorvetes Geralmente fazem muito bem Até porque A gente sente mais náusea E a gente sente mais enjoo Quando a gente Tá sentindo cheiro E comida quente Tem mais cheiro Tem mais aroma Então só de sentir O cheiro do café E do pão torrado Do meu marido No café da manhã Eu já começava A vomitar Só de sentir o cheiro Mas se me viesse O picolé de limão Talvez eu me sentisse melhor Existem outras cores Que você pode fazer Como por exemplo Usar o gengibre E o chá de gengibre Que é um dos únicos chás Que a gente pode tomar Com segurança Durante a gestação Então nesse primeiro trimestre Tome o chá de gengibre Eu mesma faço O chá de gengibre Congela em cubinhos Pra depois bater em sucos E bater em E botar na água E inventar Pra eu tomar ele gelado E não necessariamente quente Porque me fazia melhor ainda Bater um suco De chá de gengibre Com abacaxi Com hortelã Colocar um pouquinho De proteína em pó Isso pode ajudar O seu lanchinho Não ser só um carboidrato E você conseguir Se nutrir bem Mesmo durante Essa fase de náuseas Então Bota aí no checklist Lidar com intercorrências E sobreviver ao primeiro trimestre Principalmente quando você tem Náuseas e enjoos Pesados Então esse é a prioridade Pro primeiro trimestre Ah, eu preciso estudar parto? Não, não precisa estudar parto Calma, você vai ter tempo pra isso Ah, eu vou fazer meu enxoval agora Porque o neném vai chegar Calma, o neném vai chegar daqui a 40 Vai chegar em 40 semanas Você tá na semana 10 Calma, você ainda tem 30 semanas Foca em sobreviver O primeiro trimestre Em comer bem Em se alimentar bem Em Procurar a ajuda de um nutricionista De um obstetra Fazer o curso da Marina Pra você entender O que que você vai comer Pra não passar mal Pra lidar com as náuseas Pra lidar com o enjoo Pra lidar com os vômitos Pra lidar com as aversões Pra lidar com os desejos Pra lidar com as outras Intercorrências que vêm lá na frente Então, busque esse conhecimento Pra você passar essa fase O mais tranquilo possível Vá na casa da sua mãe Almoçar Na casa da sua sogra Na casa da sua irmã Na casa da sua amiga Na casa da sua vizinha Porque afinal Quando a gente cozinha A gente costuma enjoar muito mais Então se você tem a oportunidade De comer a comida de outra pessoa No primeiro trimestre Coma Saiba que isso só vai durar O primeiro trimestre Provavelmente Ou vai ser pior No primeiro trimestre Depois as coisas vão voltar à normalidade Outra coisa Lembra que eu falei Sobreviver ao primeiro trimestre Então descanse Descanse Pra mim essa é a fase Que se você tiver como Pedir férias Pedir focas do trabalho De alguma forma Peça Dê um jeito de descansar mais De dormir mais Porque se você está se sentindo Extremamente nauseada Extremamente enjoada Uma das situações Em que você vai estar Se sentindo bem Não vai estar enjoada Nem nauseada É dormindo Então tire umas sonetas Ao longo do dia Procure outros recursos Como acupuntura Que pode ajudar Durante o período De náuseas e enjôos A compressão Tem umas Tem umas Como fala? Umas tiras Que bota aqui Tipo umas pulseiras De pressão Que ajudam várias mulheres Tem aromas Que ajudam mulheres Então essa pessoa Da aromaterapia Tem recomendações Pra isso também Todas essas coisas Eu falo lá no curso E deixo escritinha Pra você Suplementos Podem ajudar Também nessa parte De náuseas Suplementos De magnésio Suplementos De vitamina B6 Então dá uma olhada Nessas informações Também junto Com o seu médico E inclua Na suplementação Do começo Da gravidez Porque isso pode Te ajudar Então sobreviver Aos sintomas Do primeiro trimestre Descansar Comer bem Procurar ajuda Médica Pra os seus sintomas Isso é a prioridade Não é o enxoval Não é o parto Não é fralda Não é o chá de fralda Festa disso Aquilo outro Não Sobreviver ao primeiro trimestre Você vai ter tempo De cuidar de todas Essas coisas No segundo Terceiro trimestre A fisioterapia pélvica Pode fazer no primeiro trimestre Muitos médicos Liberam pra fazer No primeiro trimestre E pode ser benéfico Você já começar a fazer Mas eu mesma Me preocupo No primeiro trimestre Em sobreviver Quando eu começar A me sentir melhor Aí eu vou atrás Dessas coisas Entendeu Então Esse é o meu conselho Pra você Outro item Do checklist Suplementos Você deveria Estar com um suplemento Até antes De você engravidar Se você está Tentando engravidar Você já deveria Ter alguns suplementos Aí Prestar atenção Na sua alimentação Na sua saúde Pra ver se o seu Se você está Com uma saúde ótima Pra você já começar A sua gravidez bem Por exemplo O ácido fólico A gente já começa A suplementar Antes da gestação Pra que o bebê Tem acesso Aquele ácido fólico Pro desenvolvimento Neurológico Desde o princípio A gente fala muito Sobre ácido fólico No primeiro trimestre Pra fechamento De tubo neural Do nenenzinho Do feto Mas não é só o ácido fólico E não é só No primeiro trimestre Você vai continuar Suplementando isso Ao longo da gestação toda E as suas demandas De nutrientes Vão aumentando Durante a gestação Então Esse primeiro contato Com obstetra É legal justamente Pra você fazer os exames E conversar Sobre quais suplementos Você vai tomar Ácido fólico Com certeza Vai ser um deles Mas E você vê que eu estou Falando ácido fólico Mas É pra você tomar Uma boa forma Disso Tá Pra falar Os alimentos Não tem ácido fólico Eles tem folato Que é justamente O que a gente usa De forma natural E o que você vai suplementar Não é ácido fólico Também É metilfolato E outras formas boas De suplemento Desse mineral Que é tão importante Mas ele não é só O único Que é importante Pro fechamento Do tubo neural Pro desenvolvimento Neurológico Do seu bebê Seu bebê também Precisa de colina Seu bebê também Precisa de vitamina B12 Seu bebê precisa De vários outros nutrientes Por isso A gente vai fazer Esses exames Ali com o médico Ele vai pedir Se você tiver ajuda De nutricionista Ele pode ser E você pode também Olhar lá No nosso curso Porque aí eu tenho Aulas sobre todas Essas coisas Sobre todos Esses suplementos Ômega 3 Todos os outros Suplementos Que você precisa Ferro Calça Será que precisa Fala sobre todos eles Como procurar Esses suplementos Como conversar Com o seu médico Sobre isso Sobre esses exames E tudo Pra você Pra te apoiar Então o curso Tá lá pra te apoiar Durante a sua gestação Mas suplementos São sim De fato Importantes Desde o princípio Até porque Como você Vai estar Provavelmente Nauseada Enjulada Com aversões Talvez a sua alimentação Não esteja Alar malta 10 Sabe E isso também É absolutamente Normal Porque com tantos Sintomas ruins Talvez você não Esteja comendo Tão bem E conseguindo Todo aquele aporte De nutrientes Por meio da alimentação A alimentação É a base E o suplemento Vem aqui Só pra acrescentar O que a alimentação Não tá Não tá fornecendo Né Mas durante O começo da gestação Pode ser que a sua alimentação Esteja baseada Só em No que tá Descendo Entendeu Nas frutas Nos sucos Nos picolés Né Nas bolachinhas Secas Né E tudo mais Então É muito importante Tomar os suplementos Também por causa disso Porque você vai Complementando Essa alimentação Que tá ali Mais ou menos O que mais que você pode fazer Nesse seu checklist Fazer um planejamento Financeiro Já pensar ali Na licença maternidade Sim Tá longe Tá longe Pro bebê nascer Como eu falei Você não precisa se preocupar Com parto Com enxoval E tudo mais Mas você já começar A pensar nas suas finanças Pensando ali Né No futuro Daqui a 40 semanas Já é bem prudente E aí é claro Que você não precisa falar Não Estamos no modo Não vamos gastar nada E precisamos guardar tudo E precisamos trabalhar 15 vezes mais Não Calma Sem desespero Mas converse com seu marido Senta ali na frente Da sua planilha financeira E já pensa Quais vão ser os gastos Que a gente vai ter No nosso terceiro trimestre Quando a gente estiver Comprando móveis Quais vão ser os gastos Que a gente vai ter Mensais Que vão ser adicionados Como que a gente vai fazer Com a licença Maternidade Licença paternidade E aí já comecem A conversar E planejar Sem muita pressão Esse aspecto Da vida de vocês Também E eu espero Que não esteja Saindo a zoeira Que meus filhos Estão fazendo No andar de baixo Tocando bateria Mas é isso Como eu falei Meu terceiro bebê Outra coisa Para o seu checklist Atividade física Como eu falei A prioridade é Sobreviver o primeiro trimestre Então talvez você Precise ficar de repouso Descansar mais Talvez você não tenha Força para fazer Nenhuma atividade física Mas Na medida do possível Inclua uma atividade física No seu dia a dia Ou continue fazendo Atividade física Que você já estava fazendo Converse com seu médico Tá bom Porque cada caso É um caso A gente sempre precisa De um ok De uma pessoa Que está vendo ali Que está analisando Todas as informações As informações Que seu médico te dá São muito melhores Do que as informações Que uma pessoa na internet Está dando para todas as outras Porque ele está vendo Seus exames Porque ele está vendo você Porque ele está vendo O seu histórico Então você vai perguntar Para ele Mas a maior parte Dos médicos Atualizados na medicina Que são bons Ali de pré-natal Vão te falar Para você continuar Fazendo atividade física E a que você estava fazendo antes Provavelmente você vai continuar Fazendo durante a gestação Tem uma coisinha ou outra De diferente Que a gente tem que pensar Em risco de queda Em risco de lesão Para você E para o bebê O seu corpo vai mudar Mas nesse primeiro trimestre Geralmente você pode continuar Fazendo a mesma coisa Até meio que sem adaptação E as adaptações de exercício Vão vir mais para frente Então se você conseguir Continuar com isso Na sua rotina Ou incluir Três vezes por semana Quatro vezes por semana Uma atividade física Isso vai te ajudar Durante toda a gestação E no puerpério E no pós-parto Se manter ativo A gente tem diversos estudos Mostrando as vantagens Os benefícios Tanto no parto Lá na frente Quanto no próprio Condicionamento do corpo Ao longo da gestação A adaptação do seu corpo À gestação É muito melhor Quando você faz atividade física Como a própria saúde do bebê Então eu tenho aula Sobre isso no nosso curso E eu trago vários estudos Interessantes sobre isso também Continue praticando Atividade física Aí no seu checklist E um outro ponto No seu checklist É manejo do estresse Como eu falei Preocupação Ansiedade Vai rolar Nessa fase De primeiro trimestre Para mim inclusive Ela é bem maior E uma das suas prioridades Tem que ser manejar Esse estresse Tanto pela sua saúde Quanto pela saúde do bebê Para que você tenha Um momento tranquilo E aproveite a gestação Então programe coisas divertidas Para você fazer Programe fotinhas Para fazer toda semana Registre os momentos Durma bem Priorize o seu sono Priorize o descanso Priorize as sonegas Você vai sentir mais sono Durante a gestação mesmo Faça atividade física Também para o manejo do estresse E escolha outras coisas Que ajudam você Com o seu estresse Seja cantar Dançar Sair com as amigas Fazer tricô O que for Que te ajuda Nesse manejo do estresse Inclua como prioridade No seu dia a dia Na sua rotina Isso também Deve fazer parte Do seu checklist Porque as coisas Que a gente fala Que mais impactam A gestação São Sono E manejo do estresse Alimentação Tá lá no topo Atividade física E a exposição a toxinas Daí A exposição das toxinas É muita coisa Para falar Não vai dar tempo De falar Nesse vídeo todo Mas a gente tem aula Sobre isso no curso também Então tá aí Esses são O meu checklist básico Do primeiro trimestre Uma linha ali Do tempo Para vocês Quando você estiver chegando A décima segunda Décima terceira Semana da gestação Você vai ter alguns prêmios Um é que você vai se sentir Muito melhor Tá Você vai se sentir muito melhor Em relação a náuseas Enjoo Provavelmente Estou falando para a maioria Das mulheres Vai se sentir muito melhor É Vai Como eu falei É como se tirasse com a mão E aí de repente Você começa a sentir Muito mais energia Muito mais disposição E o segundo trimestre É o melhor trimestre De todos Porque você tem Essa energia Essa disposição A alegria De ter passado De ter passado pelo primeiro trimestre E não tem todo o peso Do neném Que vai vir No terceiro trimestre Então o segundo trimestre É o melhor Que vai ser o tema Do próximo vídeo Mas aí quando você chegar Nessa décima segunda E décima terceira Gestação Você também tem O morfológico Que é o exame O diotransform Mais detalhado Que a gente faz Ali no primeiro trimestre Que detecta Vários Às vezes Erros genéticos Síndromes E outras coisinhas Ver o desenvolvimento Geral do bebê Ali Faz várias medições É super super importante Fazer esse exame Mas Ele também é o exame Mais gostoso De fazer gente Porque ele bota O negócio na sua barriga Para ver o neném E você vê o neném Todinho Completinho Formadinho Ele é desse tamanzinho Mas ele está Todo formadinho Mexendo de um lado Para o outro E é extremamente Emocionante E muito feliz Se você Quiser Com nove Oito semanas Você consegue fazer O exame de sexagem fetal Pelo sangue E descobrir o sexo Do seu bebê Que é outro momento Super maravilhoso Ou isso vai vir No segundo trimestre Nos ultrassons Mais para frente Mas nesse Décimo segundo Décimo terceiro semana Não tem como o médico Falar com certeza Qual é o sexo do bebê Apesar de Muitos poderem Chutar E chutar certo Mas eles tem certeza Um pouquinho depois Mesmo assim É um ultrassom Super emocionante Porque você vê O seu bebê Desse no olhinho Interinho É uma delícia E marca ali O final do primeiro trimestre Pronto Já foi um terço E o segundo terço Vai passar muito mais rápido É muito mais tranquilo E é super gostoso Ficou com alguma dúvida? Eu não queria que esse vídeo Fosse gigantesco Apesar dele ter ficado grande Por isso Eu com certeza Não falei sobre tudo Que tem para falar Sobre o primeiro trimestre Então você pode deixar Sua dúvida aqui embaixo Que eu vou responder E se você quiser Mais informações Mesmo E aí Mais de 5 horas De aula Dá uma olhada Nosso curso de gestante Mamãe leve Que está aqui embaixo Eu vejo você na próxima Então Tchau 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 Tchau